Ah, eu tenho o quê? Pouco mais de um mês, um mês e duas semanas de curso. Acho que está bom. Estou fazendo direitinho do jeito que você está falando. Uma música, depois outra. Já comecei a ver as aulas, as extras, que você coloca. A de... Com os outros... Os acordes. Os outros acordes. O Ré, o Dó, o Sol, que é muito difícil de sair. Já comecei a fazer também os de... Os dedos aqui. Os exercícios. Ainda continuam rindo de mim por causa dos exercícios, mas eu faço. Meus dedos estão ficando mais fortes. A gente percebe. Faz uma diferença. Não adianta. O dedo sua dói muito, mas a gente vai fazendo na fé e vai melhorando. Quer ver? Olha só. Mostra. Espera. Oh, o。 E o. E o. E o. E o. E o. E o. E E. E o. E o. tá quase tá bem legal, tá muito bem posicionado os dedos eles estão muito bem posicionados, tanto da mão direita quanto da mão esquerda, isso é bem legal é, mas eu queria conseguir fazer bonitinho, né assim, sem me atrapalhar no meio ainda não tá dando, mas é só mais umas duas semanas me aguarde. Agora é a repetição é a repetição, vai avançando no curso, mas vai usando esse material já como estudo, como aquecimento, revisão técnica serenou não, aprenda a mim é meu aquecimento, serenou eu tô na segunda, terceira aula esqueci eu peguei essa aula ao vivo, ao vivo eu peguei essa aula mas só fala pra nós aqui também o que que é, pode falar enfim, tá, eu esqueci a segunda a segunda parte mas enfim peguei fim de semana, foi sábado ainda tô decorando mas eu tô fazendo bem na progressão gostei muito do repertório tô querendo muito aprender a Guarânia adoro a música Coração do Estudante acho que foi né, primeira vez que eu cantei junto com você eu chorei porque é uma música da minha juventude eu tava lá no Pacaembu escutei tocar isso ao vivo naquela época de diretaxá sabe eu era jovem faz tempo mas eu fiquei toda comovida agradeço e a minha maior dúvida era com relação a essa coisa do tempo o tempo da Guarânia então é 3x4 é é um ritmo 3x4 e eventualmente a gente vai aprender a contar esse tempo no curso? desse jeito assim desse jeito assim espontaneamente né, com musicalidade sem ficar focando muito nisso porque às vezes se confunde mais do que ajuda já tá me confundindo quando me perguntar então não é por esse caminho assim você tem que aprender o ritmo saber fazer ele encaixar ele na música isso é o principal saber como que é o ritmo o ritmo agora é e você acha que é uma boa ideia eu fazer primeiro o da mão direita e depois começar a cantar como é que eu vou fazer isso? é assim mesmo a gente tem que aprender o ritmo treinar o ritmo só com a mão direita e daí é porque junto com o ritmo você aprende o ritmo daí você aprende a encaixar os acordes naquele ritmo e vai treinando isso pra pegar a coordenação paralelamente disso você vai pegando o solo porque o solo já vai te treinando a cantar também tá certo daí você vai caminhando junto tanto a melodia porque quando a gente aprender uma música é isso que a gente precisa saber também o ritmo dela os acordes dela principalmente os acordes básicos dela aquilo que é a essência da música ritmo, acordes e melodia são as notas da música e aí você vai te dar